Bom, hoje eu vou falar sobre Nginx e Scripting, como estender a funcionalidade do Nginx utilizando a linguagem Lua. Só para ter uma curiosidade aqui, ou só para matar a curiosidade, gostaria de saber quantos nunca mexeram com o Nginx, nunca mexeram no arquivo de configuração do Nginx. Nossa, bastante. Ninguém, então, nem pensar compilou o Nginx na mão. O módulo, por exemplo, específico. Só suda ptget install e um install. Ou não, instala via mão lá. Legal, bacana. Bom, para fazer algumas coisas funcionarem, principalmente o Lua, a gente precisa ir lá, botar a mão lá e compilar. By myself e vamos que vamos. Bom, quem sou eu, né? Não sei. Às vezes, o pessoal que não me conhece vê assim, ah, Tony Fabian pensa que é um cara loiro, alto, gringo e tal. Aí, de repente, vem um cara com cara de índio e, bom, geralmente desaponta. Não, mas eu tenho esse nome de gringo, mas sou brazuca. Bom, eu sou programador, né? Já trabalhei em várias empresas, inclusive, já trabalhei aqui na Abril. Hoje, ganho meu suado dinheirinho fazendo como freelance e rodando a minha empresa aí, né? Que eu chamo de brinquedo, meu laboratório de brinquedo, que é a Slim Stacks, onde a gente faz soluções voltado para o environment de cloud computing. Inclusive, o tópico dessa palestra veio de um dos produtos que eu estou desenvolvendo, né? Que é voltado a uma espécie de acelerador web e tal, que usa o Nginx, o core do Nginx, como parte da arquitetura. Certo? Bom, como a maioria aqui não tem muito contato com o Nginx em si, é bom falar um pouquinho sobre algumas informações pertinentes ao software, né? Bom, por definição, o Nginx é um servidor HTTP de alta performance, mas não só HTTP, ele é um pop-air map e trabalha também como proxy reverso. É claro que tem alguns módulos de terceiro que permitem ele trabalhar com protocolos mais de baixo nível. Se você entrar na parte lá de third-party modules no site do Nginx, você vê que ele trabalha com RTMP, entre outros protocolos. Bom, o projeto começou em 2002 por um russo chamado Igor Cisov, se alguém fala russo, me corrija, por favor. Da necessidade, na época que ele começou o software, se falava muito sobre o CDSK problem, né? Aquele problema de alta concorrência e tudo mais, que hoje já é bem popular. Inclusive, eu acho que o Nginx foi responsável pela popularização dessa técnica de programação, que é a programação orientada a eventos, é multiplexing I.O., trabalhar um pouco mais voltado ao core de Syscall, o sistema operacional, para tomar mais proveito disso. Ele é inteiramente escrito em C, salvo algumas partes, algumas partes do seu core, ele tem Perl, compilados em termos de runtime, mas são partes bem específicas. E hoje ele é o segundo servidor mais utilizado na web. Hoje, segundo esses dados que eu coletei, hoje uma parte de 12% de todos os domínios ativos são o Nginx. Para vocês terem uma ideia de quanto o Nginx se tornou importante para a internet, em 2011, eles receberam um grande aporte, né? Os russos mudaram para Silicon Valley e hoje o Nginx é uma empresa. Hoje eles trabalham e fazem serviços... Opa! Desculpa, Gander. Desculpa. Fazem, prestam serviços relacionados a Nginx, como o TANI, treinamento, enfim, whatever para os interessados. Grandes empresas hoje, tipo de mídia, já utilizam o Nginx como parte de a sua arquitetura. O Netflix, recentemente, eles construíram um CDN interno com base no Nginx e uma empresa, não sei se vocês acompanham esse mundo de startups, o Cloudflare, que é um acelerador web, ele faz umas coisas bem interessantes em termos do conteúdo para o usuário final, utiliza também o Nginx como parte de sua arquitetura interna. É bem interessante. Bom, o objetivo aqui é falar um pouco sobre Lua. Eu ia tentar colocar um pouco mais de código em C e tal, mas eu vou focar mais na Lua mesmo e seguir em frente. Para a gente, antes de começar a falar de Lua, eu gostaria de dar uma passada sobre alguns conceitos de base do Nginx, que é o que a gente vai utilizar lá como diretivas, lá no Lua e tal. Então, é bom ter esses conceitos na cabeça para depois saber onde que a gente vai estar colocando o nosso código, onde que a gente pode trabalhar. Bom, geralmente quando a gente... Se você vai lá no terminal e você procura lá pelo processinho lá do Nginx, você vê que ele traz essas duas informações para a gente. Quando você faz a instalação padrão, ele traz mais ou menos isso aí. Um processo master com privilégio com owner root e um processo worker. É claro, isso aí pode variar o worker de acordo com a sua configuração no Nginx.conf e de acordo com o seu servidor também. Certo. E na Big Picture é mais ou menos assim que funciona esses dois processos. Eles trabalham nesse tipo de relacionamento. Geralmente o master fica lá como o gerentão dos proletariados, dos trabalhadores, que ficam em frente do... Em fronte, trabalhando diretamente com o cliente, fazendo o handling das conexões, trabalhando com o conteúdo. E todo o core também, ele roda dentro do worker aqui. Bom, mais detalhadamente, são essas tarefas aqui que o masterproxess file. Então, vale a configuração, é responsável por criar, fazer o bind, fechar os sockets. Ele fica tratando toda a burocracia dos workers. Ah, se o worker cai, ele dá o respawn processo, ele reabre os logfiles e, como eu tinha dito anteriormente, ele faz a compilação também dos proscripts ali. E o workerproxess, coitado. Ele é o cara que faz tudo, né? Ele trata das conexões e toda a funcionalidade, todo o, digamos assim, o kernel do enginex roda nesses caras. Nesses workers aí. Caindo mais a fundo do que um worker faz, é bom entender o workflow do processamento de uma request. Bom, na grande picture, né, é o que acontece aqui. Geralmente, um cliente, ele vai e manda uma requisição, né, vamos dizer, para uma porta 80, onde o enginex pode estar respondendo. Essa requisição bate no enginex. O enginex, ele seleciona, né, um render apropriado de acordo com a configuração. Não sei se dá para ver bem, mas isso aqui é um trechinho da configuração do enginex. Para quem já mexeu no enginex.conf, sabe mais ou menos o que estou falando, que tem umas diretivas básicas aqui. Eu coloquei um myModuleOn, de repente você escreveu um módulo, você coloca a diretiva que você configurou para o módulo que você desenvolveu aqui também. Um upstream k e um location php que faz um proxy, para um upstream fast CDI. Bom, a partir disso que ele escolhe o render baseado no config, ele faz o processamento, né, dessa request de acordo com o que foi visitado, e aí ele entra em umas fases do request que eu vou falar daqui a pouco. ele trata esse request e o output de tudo isso é mandado para uma cadeia de filtros, que usa o design pattern lá, o chain of the filter chain, até esqueci, não, o chain of the responsibility, acho. E depois, a partir desse outro tipo, dessa outra fase de tratamento, ele passa a resposta novamente para o cliente. Para entender essas fases, né, as fases de request, que é dentro de um render, o que acontece geralmente, essa é a primeira fase, que é onde ele faz a transformação da URI no contexto do virtual server. Para quem nunca mexeu no arquivo nginx.conf, ele tem um contexto, ele tem basicamente três contextos, pode mudar, né, que são o server context, o http context e o location context. Quando você abre um arquivo de configuração, geralmente você tem esses três contextos. O que acontece primeiro é isso aí, ele faz a primeira transformação da URI em virtual server level, depois ele faz a busca, né, faz o lookup do location, baseado naquela diretiva location lá que você coloca, depois ele entra numa fase de rewrite in location level, caso você faz o rewrite da URI, ele volta de novo para aquela fase anterior, ele volta aqui de novo, faz o location phase, depois ele entra no access phase, que é, ele verifica as restrições e faz a checagem de restrições para aquela determinada request. depois disso ele entra no contexto de tri-files, se você tem um tri-files diretivo habilitado, ele faz a verificação daquela, para atender de acordo com aquele path que você colocou no tri-files, senão ele passa para o location o seguinte. Depois é a fase de geração de conteúdo, propriamente dito, e por último, ele logra. Bom, por que saber, por que falar de tudo isso, né, por que falar de como que é o ciclo do request, falar de phase, é porque é justamente aí que os nossos scripts duas vão entrar. Assim, ele não entra em todas essas fases, mas em boa parte, em boa parte delas, é onde a gente tem acesso para trabalhar. Certo? Bom, o Enginex, ele tem um pouco dessa, dessa característica modular, né, diferente da maioria, apesar de ele não trabalhar com linkagem dinâmica, quando você faz lá a compilação e tudo mais, ele tem uma linkagem estática dos componentes. No código, ele é bem modular. Ele tem o core module, que é bem enxuto, e seus módulos funcionais, né. Bom, o core module, ele é aquele cara, é o cara que trata do event loop, faz a coisa também, é como se fosse o modelo master worker lá, né, ele trabalha com event loop, e faz todo o gerenciamento de execução, no contexto de execução do módulo. Já os módulos funcionais, assim, vamos dizer, aqueles que a gente pode estar escrevendo, aqueles que a gente acha dentro do core do Enginex, ele faz todo o resto, né. Eles lêem, escrevem na rede, ou no file system, eles fazem a transformação do conteúdo, eles tratam o filtro do conteúdo, trabalham com o server side includes, faz a comunicação com o server de upstream, entre outras coisas. Aí, também vai depender da imaginação do desenvolvedor, o que ele estiver fazendo ali com o módulo do Enginex. Certo? Bom, daqui, para a gente não tem muita informação interessante, porque, assim, eu ia colocar algumas coisas sobre módulos, como fazer o módulo em si, mas não ia fugir um pouco do tópico da palestra. Então, eu decidi só colocar alguns conceitos do que, mais ou menos, esses módulos fazem. Bom, Lua, né. Como que o... O que que o Lua tem a ver com tudo isso? Por que que ele entra aí? Por que que é muito... É muito fácil fazer... Estender as coisas em Lua, dentro do Enginex, ou em qualquer outro software que utiliza, né. Bom, uma característica, ela foi criada no Brasil, ela tem a natureza de ser portável, simples, pequena, fácil de embedar, e extremamente rápida. Um dos princípios de design do Lua, bem desde o começo, foi trazer justamente essa... essa facilidade de estar estendendo aplicações. Por exemplo, hoje ela atende um grande nicho, que é o nicho de jogos, porém, se a gente for analisar, buscar um pouco mais, a gente vê que tem vários softwares, open source, que utilizam ela para a extensão interna, né. Uma delas é o Redis, numa versão não tão recente, mas ele já habilitou essa feature, para você construir algumas extensões dentro do Redis. O LightHTTPD é também um servidor web de rede. Tem algumas características parecidas com o OnGinex, também uso a Lua internamente. O WildShark, né, para quem mexe um pouco, fazendo algumas coisas de rede, conhece esse software. E o próprio Apache, existe um módulo chamado ModLua, onde você pode estar habilitando ele e trabalhar com o Lua internamente do Apache. Bom, o que possibilita a gente estar trabalhando aí com o Lua dentro do NGinex? É também um módulo, né. E por que foi criado esse módulo? Dentro da necessidade dos caras do Taubal, na época, o Taubal é um grande e-commerce chinês, um dos maiores do mundo, acho. E eles tinham um requisito na época de atender alta performance, algumas coisas, e os engenheiros internos lá começaram a trabalhar diretamente no Core de NGinex. Se vocês forem entrando no NG Hub desse cara, ouvi de um outro chinesinho lá que se chama Edge Z8, vocês verem uma grande quantidade de módulos e uma grande contribuição para o Core de NGinex que eles fizeram. Bom, e qual foi o intuito de fazer esse módulo? Bom, era prover um ambiente de processamento da request de alta concorrência e não bloqueante, onde os programas podem ser inscritos naquele jeitinho que a gente já conhece, de forma linear, sem os callbacks real, pra quem trabalha com Node.js, sabe que é um pouco, quem trabalha lá no puro do Node.js, sabe que é um pouco trabalhoso da manutenção daquilo, onde o NGinex trata de todas as operações de I.O. e esse módulo em 2 faz todo o gerenciamento do contexto e retornando a lógica de programação quando as operações de I.O. terminam. Exemplo, né? Bom, quando você faz o seu script em Lua, geralmente, se você tem algum, alguma chamada de sistema operacional, ou uma chamada de upstream server externo, toda essa parte é delegada pro sistema de eventos do NGinex, ele reaproveita, desculpa de novo, ele reaproveita o sistema de eventos do NGinex e assim que termina de trabalhar com isso, ele retorna o contexto novamente pro Lua e trabalha dali de forma transparente. É bem legal, gente. Bom, o que mais ele faz? Ele introduz as diretivas, aquelas diretivas que a gente já conhece, se você for analisar o arquivo de configuração, lá tem aquele root, gzip on, send file, timeout, então ele introduz dentro do NGinex.conf algumas diretivas pra você estar fazendo a chamada dos seus scripts ali dentro. Como que ele faz isso? Ele faz uma troca de estados entre stacks e compartilhando pro Lua algumas variáveis e métodos ali dentro. Segundo benchmarks que até eu fiz, é realmente muito rápido e agora eu até troquei, eu comecei a compilar os códigos com o LuaGit, que é o Just Time Compiler Lua, por enquanto ele aceita só, ele está ainda não, está compilando o Lua em 5.1, ainda não é 5.2 compliance, é extremamente muito mais rápido, muito mais rápido mesmo. Então assim, pra quem precisa realmente fazer um tratamento de requests ali, quem trabalha, principalmente a Abril, que trabalha com conteúdo e tal, tudo mais, é bem interessante dar uma olhada nesse módulo e saber o poder que ele dá nas suas mãos com produtividade. Muito bacana. Bom, API, né? Como eu ia dizendo, as diretivas. Algumas das diretivas são essas aqui, né? Geralmente, o que você vai chamar lá dentro do seu enginex.conf são algumas chamadas de diretivas como essa aí. O Content by Lua, que ele vai agir dentro do, da fase content, que é aquele que eu falei lá atrás, que é o Content Phase, que é a geração de conteúdo. Rewrite by Lua, que ele entra na fase Rewrite, Access by Lua, no Access Phase, e você vê que ele tem alguma coisa que é diferente aqui, né? Content by Lua e Content by Lua File. Por que ele tem essa diferença? Essas diretivas, quando você chama o Content by Lua, você passa o seu script Lua inline dentro do enginex.conf. Quando você chama, por exemplo, um Content by Lua File, você só diz o path onde está o seu script Lua. Então, você pode, tipo, separar em outro lugar, em outro repositório, e fazer a chamada ali externa. Uma parte interessante, é assim, quando você habilita o LuaCache, o LuaCodeCache, ele vai carregar no primeiro request e deixar o code compilado lá disponível, mas para a parte de desenvolvimento, é claro, você vai deixar ali sempre o LuaCodeCache off, né? Que é bem interessante, porque você vai estar mudando o seu código a todo instante também. É bem interessante usar dessa forma. Bom, essa é a forma com que os scripts Lua acessam o contexto do enginex. Lá dentro do enginex, lá dentro do Lua, você pode acessar as APIs a partir de um pacote chamado ngx, onde ele tem alguns métodos e variáveis que possibilitam você estar trabalhando com os internos do enginex. Aí tem o enginex.arg que é quando você passa, para você ter acesso aos argumentos de URL, enginex.var que é para acessar algumas variáveis quando você seta a variável dentro do location do config.org ou enginex.conf enginex.header para acessar algum tipo de header, context para fazer shared, quando você compartilha o contexto de algumas variáveis entre vários requests, entre outras coisas. Esse é um típico hello world. Aí dá para ter uma ideia do uso do contexto do enginex. É claro que eu fiz uma... chamando ele diretamente inline, para ter uma ideia de como ele trabalha. Então, aqui você vê que você tem o content by Lua, onde você... que ele entra justamente naquela fase, no content phase, que eu falei lá atrás. Ele chama aqui o pacote ngx, chama o método chamado say, e aqui ele pega mais um argumento name, que é onde eu passo via URL, e aí gera o conteúdo. Aqui é um exemplo curto, também, que eu faço, que eu fiz aqui para testar esse código, que ele bate na URL e tal, e passa o argumento name, devem-sampa, var, arg name, devem-sampa, ele vai pintar. Coisa bem... deubizinha. E aqui... E aqui é um exemplo, vamos dizer, mais... mais enginex de si. É claro, aqui está fácil, porque eu usei um outro módulo chamado echo, esse aqui é um módulo que também os caras, o chinesinho louco lá, ele fez um módulo chamado echo para facilitar o debung, então, por isso está bem simples aqui. Mas, assim, para fazer um módulo em si, é bem trabalhoso, gente, eu já fiz, eu tenho um exemplo lá no GitHub, lá depois eu passo o endereço lá, eu fiz uns filters malucos lá, que eles tratam um xss tag e tal, aí vocês dão uma olhada, eu ia até apresentar aqui, é isso. Bom, depois vocês me chamam de lado, aí a gente conversa para ver essas birutis. Bom, enginex de si, né? Bom, para quem já trabalhou intensamente com, por isso que eu falei, para quem trabalhou já intensamente no arquivo de configuração, sabe que é possível você setar variáveis lá dentro, né? dentro do enginex.conf, então, você, é para você setar, tipo, nome, valor, e trabalhar com isso aí ali dentro, dentro do contexto do location, claro. E o, o, o pacote lua, você, você tem acesso a essas variáveis aqui no contexto do enginex, por aquele método lá que eu falei para vocês, pacote, ponto var, ponto, variável, e aí você já tem, nesse exemplo aqui, o set by lua, na verdade essa função, ela está fazendo, está setando o retorno dessa expressão entre uma outra variável, aqui eu só, estou imprimindo, Mais um exemplozinho bem nub, né? Do poder, do poder de processamento aqui, mas é bacana, gente, eu aconselho. Bom, um lance bem interessante aqui, são os enginex subrequests, né? O que é um subrequest? Ele é o famoso redirect interno, né? No, em alguns frameworks ali, como o Rails, tal, para quem trabalha com o Rails, tem lá, alguns redirects internos que você faz lá dentro, é mais ou menos como, como isso funciona aqui no subrequest. Vamos dizer um exemplo. Lá atrás, eu criei aquele hello user by lua, né? Aqui, eu estou fazendo a captura do processamento daquela URL, daquele location interno, e estou buscando a resposta dele e imprimir baseado nessa aqui. Então, primeiro eu executo aquela location e o resultado dela, eu trato ela aqui. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando você utiliza um módulo de Redis, que no caso eu, lá nos meus experimentos, eu faço algumas integrações com Redis, com o EncastD, então, ao invés de trabalhar diretamente fazendo o módulo, eu faço um subrequest, trabalho, faço as operações que eu tenho lá com Redis, com o EncastD, e o resultado disso, eu trabalho dentro do Lua e vou ser feliz. essa requisição interna, não é o que é no chão? Não, tudo no bloco. Que é o que eu ia colocar aqui. Tchan! Eu não sei se dá para ver aqui, está bem pequenininho, esse aqui é um exemplo, é um exemplo tipo de um click counter aqui da Abril, tudo baseado em Lua, isso aqui é o click counter da Abril, baseado em Lua. Onde você coloca aqui, tipo, é um barra na list de increment, ele faz um capture, um subrequest aqui para o Redis, esse aqui eu estou habilitado o módulo Redis, dentro do meu Enginx, aqui eu dito algumas coisas, algumas partes, de configuração do Redis, eu passo para ele, para ele fazer um anescape daqui, do comando que eu vou utilizar internamente do Redis, a query que eu vou utilizar, esse caso aqui ele usa o argumento, a variável command, que aqui no caso, o que eu fiz? Eu peguei o argumento command, o arg command, e você tem uma variável command, tratado o RI, e repasse aí esse comando para o Redis, e aqui é só a informação, onde está localizado o Redis, e o host port. Bom, assim, é claro que tem muito mais coisas aqui, para explorar, mas como o foco é só a Lua, mais uma vez, se vocês precisarem de informação adicionada, a gente senta ali e conversa, vocês vão ver que é bem legal. Então, esse aqui é um exemplo simples, onde eu estou fazendo um increment, um analytics de acesso, uma determinada URL. Então, o cara bate lá no curl analytics increment, passa o URL dele, ele vai fazer um increment aqui, com o arg link lá dentro do Redis. Filters. Essa parte é bacana também. Bom, filters ele entra naquela, vocês viram que lá atrás, no contexto de processamento de uma URL, de uma requisição, a gente tem a criação do, onde entram os handlers, a fase de o filter team, os handlers trabalham com conteúdo, e aí, numa última fase, ele entra numa cadeia de filters. E é justamente aí, que esses scripts Lua, nos dão um poder bacana, de trabalhar com output de conteúdo. Um exemplo. Para quem trabalha com Rails, ou Ruby, qualquer firmware que Ruby, geralmente repassa, usa o Nginx na frente, e usa um servidor, um servidor interno, como o Unicorn, o Fin, o Mongrel, não sei se ainda tem gente que utiliza o Mongrel, mas, enfim. E, geralmente, esse processamento, ele retorna um conteúdo. O que esses filters possibilitam? Bom, você está trabalhando com esse conteúdo, já processado, e fazer algumas magias dentro dele. Um caso muito interessante, que eu estava fazendo lá, é justamente a retirada de código malicioso. Então, eu pego, ou todo o conteúdo que é processado, tipo de um upstream server, de uma comunicação, de um servidor do terceiro, eu pego isso aí, trabalho, tiro todo o código malicioso, e retorno o código limpinho. Outra coisa bacana, que eu estava fazendo isso aí, é um segundo nível de compressão do código, do payload, do HTTP. Que é bem interessante também. Depois eu até mostro. Bom, os filters, eles têm alguns tipos, né? Um deles é o header filter, que possibilita você estar modificando os dados do header. E tem essa diretiva aqui, o header filter by Lua, ou header filter by Lua file, que é onde você invoca um script externo. E aí você acessa lá os atributos do header by nginx.header.atributo, e faz a modificação aqui. Aqui é um exemplozinho que eu obtive, só o header modificado aqui, né? Aqui ele já modificou para my little server, e blá blá. Olha, legal, ó. Vou usar o Ruby lá por trás. Bom, e o outro tipo de filter é o body filter, que eu falei que é aquilo onde a gente pode trabalhar com o body do conteúdo gerado em si. De novo. Tem aquele mesmo esquema, body filter by Lua, e body filter by Lua file. Bom, por que eu usei o my echo aqui, né? Porque esse módulo aqui, ele entra justamente no content phase, lá do nginx, lá atrás. Então, ele vai trabalhar. Ele é um módulo que, ele é um handler, que trabalha naquela fase de geração de conteúdo. Então, como aqui eu chamei o body filter, body filter by Lua aqui, ele já automaticamente lá por trás já sabe, ah, tá, beleza. Então, esse cara já tratou o conteúdo de content phase, então eu sei que eu vou atuar só na fase de filter, né? Pegar o output do processamento e poder trabalhar com ele. Geralmente, em fase de body filter, eu tenho acesso a dois itens aqui no array arg. O primeiro deles, é estranho isso aqui, mas, bom, mas é assim que está lá, gente. É o nginx.org, que é o body propriamente dito. É aqui que você vai trabalhar, por exemplo, se você tem alguma modificação no body do documento, é aqui que você vai trabalhar. Ah, nesse caso aqui, sei lá, tem o my content gerado lá, eu só troquei o my para your content. Coisa bem simples. E, internamente no nginx, bom, se alguém já teve a curiosidade de checar em código, e os módulos internamente como funcionam, ele usa uma lista encadeada de filter, né? Dentro daquele design lá de filter change, in-offer responsability, blá, blá, blá. E seta, e tem um atributo lá que seta no módulo, no filter change, qual que é o último filtro da cadeia de filtros. E é justamente o que esse último argumento aqui prevê. Que ele fala assim, ah, se você setar ele como true, ele fala para o nginx, ó, esse aqui é meu último cara de novo. Caramba, desculpa. Esse aqui é meu último cara na cadeia de filtros, então, eu vou só processar esse cara aqui no meu conteúdo, e, velho, depois você pode mandar o resto do cliente. Não quero mais saber dos filtros que vêm por aí. É isso que ele faz. Bem bacana. Coco Sockets. É... Coco Sockets. É aí que entra a parte, assim, bem bacana também. Na verdade, eu falei que tudo é bacana, porque eu fiquei realmente apaixonado pelo poder que Lua dá para você estender algumas aplicações. E o nginx, para quem já teve a oportunidade de trabalhar, é um software realmente poderoso. É muito bacana, cara. bom. Bom. Coco Sockets. Então, ele habilita algumas coisas para trabalhar com rede, né? É, habilita a possibilidade de a gente trabalhar via TCP ou nginx domain sockets com upstream servers. Por exemplo, dá para você... Uma coisa bacana com o co Sockets que dá para fazer é você fazer comunicação com... Vamos dizer, você quer implementar um load balancer. Dá para fazer. Bacana. Um load balancer usando redis. Legal. Um load balancer usando redis para guardar os dados dos servidores com chave, domínio e tal. E co Sockets para fazer a CIDs patch da comunicação via rede. Dá até para fazer um Cloud Foundry aí. Olha a ideia. Bacana. Ele traz essa funcionalidade para dentro do Lua. Ele tem um mecanismo de Keep Alive que justamente evita de você ficar abrindo, e fechando comunicação com cada request. Detalhe. O... O enginex... Quando... Oh, desculpa. O Lua, quando ele trata uma determinada requisição, ele abre uma coroutine. Todo mundo sabe o que é uma coroutine em Lua? Alguém sabe o que é uma fiber em Ruby? É uma espécie de fiber em Ruby que ele abre, mas é muito mais performática. Cada... De novo. Cada coroutine em Lua tem mais ou menos o tamanho de 2K bytes. Alguns testes que alguns caras fizeram meio bestas, tipo de benchmark, viram que mais de 200 mil revisições não chegavam nem beirando 20K. É impressionante. O... O... Ele começou a implementação dele baseado em stack, né? Eles fizeram, acho que mais rápido no começo, que eles faziam a troca de estado ali entre o C e o Lua baseado em stack. Aí, para uma das melhorias em performance foi justamente essa troca de contexto baseada em registradores. Então, ele troca o contexto lá em baixo nível mesmo. É, no site do Lua, do próprio Lua, tem vários papers que os próprios... ou sei lá, como é que é? O... Chilinski, né? Não sei se é assim que... É, isso. Como é? Jerusalim. Jerusalim. Bom, eu não sou bom de russo e nem de... Nessa língua que você está falando. Bom, aqui é um exemplo, né? Que eu fiz lá. Eu uso em coisas mais específicas, mas aqui é um exemplo dos co-sockets trabalhando com o maincache.d em background, né? Novamente, o contexto lá do Nginx, socket barra connect, um maincache.d aberto localmente aqui. Eu mando um comando lá para o maincache.d, set key e valor, set full com valor bar. E aqui eu trato, né? Ah, se tem alguma... se não retornou nada, então falhou o negócio. Bom, então, para cada coisa que retornar, eu fico ouvindo o socket aqui. E eu retorno, eu imprimo ou mando imprimir alguma mensagem de erro. Ah, esse Nginx C aqui é o que gera o conteúdo. É como se fosse aquele echo lá daquele módulo lá. Bem bacana também. Bom, tem algumas bibliotecas que utilizam o... 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 o sockets. que foram desenvolvidas em puro Lua, em Lua puro, né? Para trabalhar com esses serviços aí. Que escutam via rede e tal. É bem interessante dar uma olhada. Aqui o nome, ó. Vou olhar o chinesinho lá que eu falei, ó. AgentsDH. Vocês vão ver, geralmente tem algumas coisas. Lua, RST, MancashD, Lua, RST, Redis, Lua, RST, MySQL. Essas aí são algumas bibliotecas que trabalham diretamente, que fazem uma espécie de upstream, de funcionário de upstream, que trabalham diretamente no protocolo desses serviços aí. Vale dar uma abertura que, assim, esse cara aqui, esse Z8, desculpa, ele desenvolveu um bundle de módulos em Lua que fazem o Endinex ser um aplicador, um servidor de aplicações em Lua, praticamente. Muito legal. Vale a pena dar uma olhada. Bom, o Endinex, né, ele já mostra aí, já tem, é tão maduro, já provou que ele é sensacional para trabalhar com escalabilidade e com servidor de altos performance. Com ele a gente pode fazer coisas fantásticas. E, utilizando Lua, a gente pode reusar todas as extensões que são feitas em C, fazendo sub-requests em Lua, né, assim como eu tinha mostrado lá, ou até reutilizando coisas em Lua com o próprio Lua, né. O Lua, o Lua módulo, ele faz o uso do sistema de eventos do Endinex, assim provendo toda essa parte de grande escalabilidade, performance. E, uma coisa que é bastante interessante é que você esquece daquela programação em Caldequel, né, que geralmente você fazia no JLS. Você trabalha de forma sequencial, escreve seu programa como você sempre escreveu, sem precisar trabalhar, e deixa a parte de gerenciamento de eventos pro Endinex. Algumas referências. Bom, esse aqui é um, não sei se vocês já acessaram esse EOS e-book, é bastante interessante esse site, onde tem, ele edita alguns capítulos, ele edita algumas arquiteturas e alguns softwares. recentemente, acho que foi mês passado, foi bem recente mesmo, eles colocaram um capítulo a respeito só da arquitetura do Endinex. É bem high level, é mais ou menos o que eu falei aqui, mas bem high level, mas é bom perder um tempinho ali pra se divertir. O Open REST, né, que é o projeto lá do chinesinho lá, desculpa, ia falar japa, japa não gosta que fala que é chines, né. Né, Coniche? Interessante, dá. Pra quem quer se aprofundar um pouquinho de como funciona o módulo em C, como funciona todo o workflow de processamento de uma request ali lá no low level, e tem o conhecimento em C, começa por esse guia aqui, que é bem interessante, esse cara que ele está trabalhando do caramba. Hoje em dia já tem alguns outros caras, mas esse aqui eu acho que é o melhor ponto de introdução, pra chegar e começar a entender um pouquinho como funciona o módulo e toda a cadeia de execução do módulo do Endinex. Pra quem quer se aventurar, né, e desenvolver o código, o módulo Endinex em C, é uma aventura mesmo, porque a maioria do tempo você vai ter que ficar catando um milho lá no código dos outros e tentar adivinhar as coisas, o que cada coisa faz e aí vamos que vamos. Outra referência bacana aqui é a wiki do próprio módulo Lua. Tem as informações bem interessantes sobre o módulo e tem e descreve todos os métodos disponíveis dentro... Eu falei de alguns aqui, falei só de algumas partes bem mais interessantes aqui, mas tem muita mais coisa pra aprender por aí. De novo, xinguei ou não, nem minha mãe, ela não tem nada a ver com isso. Bom, cortei alguns slides, abro então pra perguntas. A gente não gostou bastante sobre isso aí, mas um set que eu fiz foi pra usar o Endinex como um módulo Lua pra fazer uma espécie de cache inteligente, né, e dando isso com o header e saber analisar essa informação aqui. Você acha que tem alguma vantagem, por exemplo, na internet de Lua pra substituir o VAR? Sim, que o Memory Footprint do Endinex é bem menor, bem inferior do que o Vernet. Eu, por exemplo, eu tenho um dos produtinhos que eu estou fazendo, que é um acelerador web, ele usa o Endinex, o módulo Redis e algumas, e 10 linhas de Lua. Simples, né? É isso. Com um desempenho bem melhor que o VINCH. O teste que eu já fiz era o dos anos de serem infeliz, e assim, primeiro eu usei um cache de Lua de normal, um virtual cache, que eu usava o Redis por cacheado, aí dava 17 páginas por segundo, pra fazer uma resposta bem simples de um deles. Aí eu passei a usar o server-side-include, que o Endinex suporta, pra fazer um cache um pouco mais avançado, ele subiu pra 170 páginas por segundo. Aí quando eu coloquei usando o Lua, pra que em vez de usar o server-side-include, ele indo no Redis pra buscar o pedaço fechado, subiu pra 17 mil tantas páginas por segundo. O Endinex eu dou. É, eu posso dar um outro conselho interessante, que seria, você usou JIT pra compilar? Sim. Sim, JIT. Bem bacana mesmo. É, então, nesse teste, quer dizer, no meu POC lá, que eu fiz lá, ele já, eu uso esse mesmo mecanismo, mas sem precisar bater no servidor. Então eu deixo o servidor totalmente desonerado, entendeu? Eu faço todo esse tratamento ali dentro do próprio Endinex, com uma performance bem bacana. É, o interessante que dá pra fazer com o lance do ESI, é geralmente, porque o que o Vernish faz, né, quando ele trabalha o ESI, ele pega o conteúdo cacheado ali de memória, abre uma thread, faz a conexão lá com o origin server, pega o conteúdo e reescreve, traz aquele conteúdo em memória. Dá pra você abrir uma corotinha ali, fazer um access ou um content by Lua, e abrir uma corotinha, e ele faz non-blocking access pro upstream server, também via com o socket, constrói a página ali dinamicamente, e retorna o conteúdo rapidinho. Vou lá. Falou alguma coisa? Piada? Não, é muito, muito, é muito tempo pra compilar esse módulo aí, não é que não vai pra usar. Não, é tranquilo. Você entrando aqui no... Aqui é num... Mas eu te mostro, é bem sossegado. Esse OpenTest tem uma pós-distribuição do Engine F2, e o Pyraman, e se eu ver, você dá de habilitar e desabilitar isso no módulo, que não são originais. É, mas dá pra você, tipo, só... Se você quiser só instalar só o Lua, o código, o módulo do Redis, dá pra você fazer, é bem tranquilo também na mão, já. Você baixa lá, é configuring, ifem, ifem, add mod, o path do módulo, e vamos ser felizes, entendeu? É bem... É bem assim. Próxima pergunta? Dúvida? Sobre Lua? Cerveja? Caramba, cerveja. Bom, galera, é isso, né? Pra quem quiser me achar aí, tem um Twitter que eu não tweeto muito, tem o LinkedIn, tem o módulozinho, eu ia fazer alguma coisa pro David Sampa, tá lá, a última vez tava funcionando, não sei se tá funcionando agora, quem quiser dar uma entrada lá e compilar, tá bacana. Não, eu ia tentar subir agora, só que sem internet não consegui, mas já subou lá, já subou lá. Bom, é isso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.